Pânico 6, o tão esperado filme de terror de 2023, a cada novo spot que é divulgado, mais a minha ansiedade aumenta, mais eu tenho que assistir, mais eu tenho que tirar print das cenas e montar, tipo, um filme na minha cabeça, na verdade, no meu álbum do celular, mas eu também tô compartilhando com vocês que me acompanham lá no TikTok, todos esses prints que eu tô fazendo, analisando spot por spot, falando de minhas teorias, a minha teoria já mudou muito desde o primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube pra agora, óbvio que algumas coisas ainda permanecem as mesmas, mas eu vou falar mais teorias no vídeo de hoje, porque eu juntei todos os frames dos spots pra fazer um outro frame a frame que vocês gostaram bastante, que eu fiz agora do trailer, então eu vou fazer 12 spots junto com o trailer, então tem muito material novo pra gente conversar, mais cenas ali da Samara Weaving, um pouco do que eu espero da cena da Gail envolvendo aquela chamada de telefone, também temos ali um pouco sobre o último ato do filme, tem muita coisa pra gente falar sobre Pânico 6, então se você gosta dessa franquia, se você gosta de Pânico, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou preparar mais vídeos até a estreia do filme, então clica no botão de se inscrever, se você quer aí que eu traga vídeos sobre ranking dos melhores Ghostface, falando sobre todos os filmes, sempre deixa nos comentários, me conta as suas teorias do que você espera pra Pânico 6, referente ao que eu falei também, então enche os comentários lá de coisas que você tem a dizer sobre esse sexto filme, não esquece de deixar o like se a Ana não deixou, e é isso gente, vamos falar sobre o frame a frame de Pânico 6. Eu já começo esse vídeo falando que eu acredito muito que a Samara Weaving, que é a Laura, né, ela chama a Laura aqui no filme, ela vai ser a cena de abertura, ela vai ser ali a primeira personagem a morrer pra dar início a tudo que a gente vai ver durante o filme. Eu acredito muito nessa teoria que eu tenho e outras pessoas também têm, por quê? Porque é uma teoria muito forte, essa personagem só tem um figurino em todas as matérias promocionais divulgadas até agora, ela não teve muitas fotos divulgadas no set, então isso também gera aí uma questão, e isso me deixa aí com uma forte sensação de que ela só teve uma única cena no filme e depois desapareceu. Só que assim, não necessariamente precisa ser a cena de abertura, por quê? Porque na minha cabeça, a cena que mais faz sentido pra ser a cena de abertura, talvez seja a cena da Gayle atendendo o telefone enquanto ela tá na casa dela, o Ghostface aparece e ataca ela. Mas óbvio que a Gayle, no final das contas, vai sobreviver, até porque ela tá em outras cenas do filme. Então calma, a Gayle não vai morrer, mas ela pode ser a cena de abertura, vão atacar ela, assim como atacaram a Tara lá no quinto filme e ela conseguiu sobreviver. Talvez a Gayle vá pro hospital com alguma marca ali, tipo um corte, e depois o filme se inicia, mostrando a Gayle indo atrás da polícia, o FBI tá investigando quem é esse novo Ghostface, já que as coisas saíram de Woodsboro, né, não tá mais dentro da cidadezinha. Daí, quem sabe, a Kirby volte pra descobrir quem é esse tal novo assassino e ela tente ajudar a Gayle. Seria uma coisa legal, sabe? Seria um índio legal pra ser trabalhado. Então, na minha cabeça, a cena da Gayle faz muito mais sentido ser a cena de abertura, até porque a construção da cena mostrada até agora tem uma vibe de cena de abertura, né? É, o telefone tocando, a Gayle atendendo, falando. New Ghostface que me atacou até agora, conseguiu se safar, blá blá blá, ha ha ha. Então é uma vibe de cena de abertura. Já da Samara, a gente não tem muito conteúdo pra gente debater, até porque sempre são os mesmos takes. Porém, o que eu sinto da da Samara, gente, é que seja alguma cena do filme facada. Até tinha comentado isso lá com uma pessoa no TikTok. É, eu até tava preparando isso pro vídeo, por isso que eu nem levei conteúdo sobre isso no TikTok. Mas, e quem sabe, essa cena da Samara seja uma coisa tipo a que a gente viu do Ghostface com lança-chamas em Pânico 5. Que a gente achava que era o Ghostface que iria aparecer no filme matando alguma pessoa com lança-chamas. Mas não era, e eu acho importante destacar que a personagem da Samara vai se chamar Laura Mackenzie, e possivelmente ela seja a irmã da Livy Mackenzie, que apareceu em Pânico 5. As duas aí podem ter uma conexão. E também é bom eu falar que no novo pôster de Pânico 6, foi divulgado que a família Mackenzie foi morta a facadas. Então talvez todos os membros da família da Laura sejam mortos, incluindo ela. Entretanto, eu ainda acho que essa cena aí da Laura seja a parte do musical ali de facada, que também aparece no novo pôster. E a Laura pode ser aí uma personagem do musical, ou até mesmo a produtora do musical. Mas eu sinto que talvez esse musical tenha relação com essa tal cena. Tanto que, se vocês notarem, a cena que o Ghostface vai atacar a Laura, ele não tá com a máscara envelhecida, que é a máscara que o Ghostface desse filme usa. Ele tá com uma máscara normal. Assim como também a cena do metrô, que a Mindy é atacada, né, que a gente vê nos trailers. Na verdade, deve ser algum amigo dela atacando ela na brincadeira. E aí ele vai tirar a máscara e tipo, ah, peguei você, ha, ha, ha. Porque a máscara não é envelhecida. Eu imagino que todos os Ghostfaces desse sexto filme usem a mesma máscara envelhecida pra remeter a algum outro assassino do passado. Pra falar, ah, eu sou um assassino legado. Então, sei lá, eu tô velho. Ou até mesmo a teoria, que eu sei, já compartilhei no TikTok, de que o Stu tá vivo, eu sei, ninguém gosta dessa teoria. Mas vamos lembrar que o roteiro original de Pânico 3, o Stu estaria vivo dentro da cadeia, fazendo uma legião ali de outras pessoas pra matar. Então, de outros Ghostfaces. Fazendo assim essa teoria fazer um pouquinho de sentido, no fim das contas. Porque o roteiro de Pânico 3 original foi usado um pouquinho em Pânico 4 e em Pânico 5. E quem sabe eles podem usar essa tal coisa do Stu tá vivo em Pânico 6. Se você quiser saber mais dessa história, corre lá no meu TikTok, que tem um vídeo só sobre isso. Mas voltando ao ponto que eu tava falando, a Laura provavelmente seja a cena do filme Facada, que tá sendo exibido. Eu li numa descrição que me mandaram lá no Instagram, que ela vai ser uma professora de cinema aqui no filme. Eu já tinha comentado, eu acho, que isso no vídeo anterior. Mas eu ainda quero acreditar nessa minha teoria, que ela é uma personagem do filme Facada. Porque até agora nada me conecta ela ao resto do filme. Eu não consigo ver onde essa personagem se encaixa no resto. E eu tô pensativo sobre onde essa cena dela se encaixa. E depois da cena de abertura, nós vamos pro primeiro ato do filme. Onde a gente vê a Sam dialogando ali com o psicólogo dela. Eu imagino que o filme deve começar num momento assim. Onde ela tá falando sobre os problemas dela que ela viveu ali no quinto filme. Sobre o pai dela. Eu acho que ela precisa disso, sabe? Conversar com o psicólogo pra entender mais o psicológico dela. Porque ela é uma personagem perturbada. E eu até quero conversar um pouquinho sobre isso, mas pro final desse vídeo. Porém, esse início aí vai ser promissor pra gente ver o resto do filme. Outro take mostra a Sam no apartamento dela, no corredor. Provavelmente ela tá subindo pra casa dela. Ela pegou algumas cartas ali na mão. E ela chega no apartamento e tá todo mundo reunido. A Mindy, o Chad, a Terra. Enfim, né? E os amiguinhos deles. E essa noite que aparece essa cena do apartamento. É a noite de Halloween. Porque a Nika tá usando uma roupa de Halloween. Olha lá a blusinha dela com uma carinha de abóbora. E é bom falar que a Queen, que tá aí, é a ruiva. Ela é filha do detetive de polícia de Nova York. Que vai investigar aí o assassino Ghostface desse filme. E essa personagem muito provavelmente vai morrer em algum ponto. Até porque a gente não tem muitas cenas dela nos materiais promocionais. A única cena que a gente tem é essa aí que ela aparece de relance. E outra que ela vira, assim, a cara que é a que aparece no trailer. E não temos mais. Tanto que muita gente pode achar que ela é uma das Ghostfaces. Mas o próprio ator que faz o detetive Bailey falou que a filha dele vai ser uma das vítimas. Então, provavelmente, ela vai morrer. Porque ela é a Queen Bailey, né? É filha do detetive Bailey. Então, sei lá. E é bom destacar que a cena que o Ghostface, ele soca um vidro e acerta alguma pessoa, né? Apunhala ali alguma pessoa. A mesma pessoa que foi apunhalada, muito provavelmente, seja a Queen. Notem a roupa dela ali, enquanto ela tá sentada no sofá. E notem a roupa da pessoa que é apunhalada. Tem umas bolinhas parecidas. Então, pode ser que seja ela. Ela morre nessa cena. Ou pode ser que não. A gente ainda não sabe muito bem como vai ser a montagem do filme. Então, eu imagino que ela seja a primeira morte depois ali da cena de abertura. Até porque na cena de abertura, se for a gay, eu mesmo a gay não vai morrer. Até porque ela já aparece em outros momentos do filme. Mas, se a Queen morrer logo no começo, isso vai deixar o detetive Bailey ainda mais obstinado pra procurar quem é o Ghostface. Ou, quem sabe, esse filme traga um Ghostface pai e filha, né? Imagina a Queen e o detetive Bailey juntos sendo Ghostface. Ah, queremos matar todo mundo. E depois dessa cena aí do apartamento, nós vamos pra cena da mercearia. Ou, ao contrário, né? Eu imagino que essas duas cenas estejam ligadas porque a Tara tá com a mesma blusa nas duas. Só a cena que muda de blusa. Mas, eu imagino que a cena chegou do psicólogo, trocou de blusa. E depois foi na mercearia ali com a Tara. Só que, no meio do caminho, talvez algum Ghostface apareceu e começou a perseguir as duas. Nós vimos na cena da mercearia que tá quase completa nos materiais promocionais. Do Ghostface atirando ali. Ela tentando se esconder. Depois dessa cena, talvez aconteça alguma coisa que o Ghostface escape. E acontece ali que as duas são meio que socorridas pela polícia. A polícia acaba levando elas pra interrogatório. Elas contam toda a história ali pro detetive Bailey sobre o que aconteceu. Pouco tempo depois, talvez ele descubra que a filha dele acabou morrendo. Ou até mesmo antes, ele descubra que a Queen acabou morrendo. E é nesse ponto que a Kirby aparece no filme. E ela talvez fale ali pras meninas. A Gayle que me chamou. Esse não é qualquer Ghostface. Daí a Sam e a Tara saem da delegacia e vão pegar um táxi pra voltar ali pra casa delas. Só que a Gayle aparece querendo investigar. E elas falam, mas Gayle, você não tava quase machucada? Você não acabou de morrer quase agora? Ela, o jornalismo nunca para. E tenta entrevistar ali as duas, né? Porque o instinto de repórter de Gayle Weathers nunca morre. E se matarem a Gayle nesse filme, eu vou ficar puto da vida. Eu imagino que não vão matar porque não tem coragem de fazer isso com a gente. Mas olha, nossa, ia ficar muito puto. Daí nesse meio tempo, a gente deve ter alguns diálogos que até agora não apareceram nos materiais promocionais. E temos depois disso a cena do trem. Que pode ser que a Gayle tenha passado informações ali pra Tara e pra Sam. Depois que ela tentou entrevistar as duas sobre o tal santuário do Ghostface que ela conhece. E ela falou, olha, se vocês quiserem saber, me manda uma mensagem aí que eu te passo o endereço. Ela pode ter passado o endereço. A Sam e a Tara no dia seguinte podem ter se juntado com os amigos. Todo mundo pegou o trem pra ir até esse tal santuário. E aí a gente vê a cena do trem. Talvez o Ghostface que ataque a Mindy na cena do trem seja um amigo. Quem sabe o Ethan, que ele não aparece nessa cena. Mas ele aparece no museu do Ghostface. Então isso conectaria muito ali ele à próxima cena no caso. Depois disso todos acabam chegando no santuário do Ghostface. E esse Ghostface é muito habilidoso. E deve ter dinheiro. Porque juntar todas aquelas peças num único lugar. Deve ter sido caro. E também deve ter sido trabalhoso. Então é um Ghostface que deve estar trabalhando por anos. E deve estar muito obstinado. Mais do que todos os outros. Talvez esse daqui seja realmente um Ghostface totalmente diferente. Que tenha outra motivação pra tudo que ele tá fazendo. Principalmente porque esse santuário não é uma coisa tão normal. Óbvio que as motivações dos outros Ghostface também não eram tão normais. Mas esse daqui, meu Deus, um santuário. E a Gayle parece que conhece muito desse tal santuário. Até porque ela é a pessoa que provavelmente leva todos até ali. Ela que fala, ah, isso é um santuário. Então ela deve conhecer aquele lugar. Ela deve estar já investigando, procurando isso. Quem sabe com a Kirby antes. Então a gente pode ter essa história de como as duas se reencontraram. Daí passamos pra cena onde todos se reúnem dentro da delegacia. E eu acho que esse lugar aí onde tá todo mundo junto é uma delegacia. Porque tem alguns carros ali no cantinho. Que me fazem pensar que esse lugar aí não é um hospital. Como algumas pessoas tinham me dito. Porém, se for o hospital também até faz sentido por conta das ambulâncias. Que também tem esses sirenes em cima. Mas eu sinto que é uma delegacia. E que é o lugar onde a Kirby e o detetive Bailey devem trabalhar. Ou se for o hospital e a Laura foram uma das vítimas. Quem sabe ela sobreviveu e tá internada. E eles foram visitar a professora de cinema deles. Ou talvez eles foram visitar a Gayle. Que sofreu o ataque do Ghostface na casa dela. E a cena que eu disse que pode ser a cena de abertura. Talvez seja a cena ali que a Gayle é atacada. E esse grupo depois se reúna pra ir visitar ela. Quem sabe no hospital. Ou talvez ir até a polícia pra descobrir que ela morreu. E essa é a mesma cena que a Tara fala ali no celular. Que eles tem que eliminar o Ghostface. Tipo, matar. Chega de correr do Ghostface. Eu acho que esse é o momento que eles pensam tipo. Caramba, a gente não pode mais ficar correndo. E aí a Gayle, quem sabe, morreu nessa cena. Eu acho impossível matar a Gayle. Mas essa seria uma cena que se conectaria muito bem com a cena que a Gayle é atacada. Onde todos se reúnem no lugar pra conversar. Numa delegacia ou talvez num hospital. E durante essa cena, quem sabe, a Tara esteja conversando com o Jason. Ou a ligação do Jason, né, que é esse personagem. Tenha sido feita com a Laura lá durante aquela cena de abertura fake, né. Que pode ser fake, do filme Facada. Talvez ele também seja um personagem do filme. Seria interessante. E eu tenho uma teoria legal sobre esse personagem. Que eu vou falar em um vídeo no TikTok. Então depois corre lá pra ver. Mas até agora, como esse personagem nunca apareceu junto com os outros personagens. Eu ainda suponho que ele seja um personagem mais ali, zero à esquerda, por enquanto. E aí quando ela volta pro apartamento dela. E tá todo mundo reunido ali, depois de tudo isso que aconteceu. Até a Anika tá nesse momento. A gente percebe que o Ghostface aparece de novo. Vai atacar todo mundo. Essa cena do apartamento me soa, assim, bem memorável. Eu nem vi a cena ainda completa. Mas só de ver alguns takes que apareceram nas matérias promocionais nos spots. Eu sinto que essa cena vai ser foda pra caramba. Porque a gente tem todo mundo reunido. Vai ter um corre-corre ali, corre-corre aqui. Ghostface vai machucar o braço ali da Mindy. A Tara vai tentar se esconder. Vai tentar correr pra algum lugar. Daí a Mindy tenta entrar no banheiro pra se esconder também. E tem alguém morto. Que pode ser o Jason ou o Ethan. Apesar que eu acho que o Ethan é um dos Ghostfaces. Mas pode ser os dois. E se a Laura for uma personagem real do filme. E não do facado. E ela não morrer na cena que a gente acha que ela morre. Quem sabe ela poderia ser uma professora de cinema doida. Que fez tudo isso como se fosse um filme. Ela ensinou a morte ali do comparsa dela. Talvez se fosse o Ethan. Seria uma coisa tipo de... Explodir a cabeça. Aí depois da Mindy encontrar esse corpo no banheiro. A gente tem ali a Sam tentando bater no Ghostface. E tentar ajudar a Mindy a fugir, né? Pra um quarto. Todo mundo se tranca dentro de um quarto. E tenta passar de um apartamento pro outro. No caso, pro apartamento do Derry. Que é o vizinho da Sam. E eles passam ali por cima daquela escada. Que é a cena da escada icônica, maravilhosa. Que eu não vi. Mas eu já sei que a Nika morre nessa tal cena da escada. Já tô triste pela tadinha da Nika. Porque, gente... Ô dó, né? Quase nem teve muito tempo de tela. Pelo que a gente viu aqui nos materiais promocionais. Já vai morrer? Provavelmente cai da escada. E se espatifre lá no chão. E a gente veja a cena do saco preto. Então essa cena aí do saco preto. Onde tá a Sam. É na verdade a cena que a Nika caiu daquela altura. E se espatifou. Tanto que a cara da Mindy nos entrega que a Nika morreu. Também vemos uma cena da Sam conversando com o Danny. O vizinho dela. Talvez ela esteja colocando ele a par de tudo, né? Que tá acontecendo. Ela contando o que aconteceu em o desboro. No quinto filme. Talvez até esse momento ela não tenha feito isso. Então ela botando ali as cartas na mesa. E falando. Nossa, vai ficar perto de mim? Talvez você morra, meu filho. E depois disso nós chegamos agora no último ato do filme. Que vai ser a facada final, né? Vai ser o desfecho de toda a história. Onde tudo vai acontecer no museu do Ghostface. E nós vemos a Sam chegando nesse santuário. Vendo ali uma projeção na parede. Muito provavelmente tem alguma coisa a ver com a revelação do assassino. Eu acho que pode ser as mortes dos filmes anteriores. Pode ser as cenas dos filmes facadas. A gente ainda não sabe muito bem o que tá sendo projetado. Mas a gente sabe que esse último ato vai ser foda. A gente vai ter a Sam pegando a faca ali toda ensanguentada. Talvez ela seja uma das assassinas. Se for o caso dela ter um transtorno de personalidade. Mas sei lá, um transtorno bordelino. Dela ficar, tipo, incontrolável. Ou ela ter uma dupla personalidade, igual em fragmentado. E ela começar a matar as pessoas. O detetive Bailey vai estar nesse último ato. É um dos únicos personagens, fora a Tara e a Sam, que vai estar aí nesse último ato. Até porque a gente vê uma cena da Tara gritando. E a Sam atrás dela. E provavelmente ela esteja gritando nessa cena. Porque o Chad vai morrer nesse último ato. A Mindy, até então, não tá aí nesse ponto do filme. A gente não viu nenhuma cena dela nesse ponto do último ato. E isso me deixa muito preocupado. Porque, gente, cadê a Mindy? O Chad tá aí. O Chad provavelmente morra na frente da Tara. Já que os dois estavam tendo alguma relação. Porque na cena que o Ghostface aparece no apartamento, os dois dão a mão. Confirmando, mais ou menos, alguns rumores de que os dois estariam no relacionamento. Mas a pergunta é, cadê a Mindy? E depois dessa morte do Chad, as duas devem correr ali pelo museu do Ghostface. Devem tentar escapar dele. Ele começa a perseguir elas. E temos aí o desenrolar da revelação do último ato. Onde vão aparecer dois Ghostfaces, lado a lado, ali. Tentando cercar a Sam e a Tara. Então elas vão ficar frente a frente, né? Ou costas a costas. Mas frente a frente com cada Ghostface. E talvez apareça um terceiro Ghostface pra colocar ordem no barraco. E é aqui nesse final que eu fico pensativo. Muito pensativo, na verdade. Porque, gente, esses últimos frames aí do último ato do filme. Que mostra a Tara e a Sam juntas. Me deixam assim, extremamente confuso. Eu até então, um tempo atrás, desconfiava que a Tara fosse a killer. E que ela planejava tudo. Ela era a mente por trás de tudo. Mas agora, eu não imagino mais isso. Eu imagino que, na verdade, a Sam tem esse transtorno de personalidade aí. Que transforma ela numa monstra, uma doida. Ela tá segurando a faca e a arma durante esse último ato. Porque ela realmente é uma das Ghostfaces. E a cena que a Tara tá caindo e a Sam tá segurando. E a Tara tá olhando pra cara dela. Pode ser uma cena de deboche. Tipo assim, meu Deus, eu não acredito que era você todo esse tempo. A Tara olhando ali pra Sam. Ou, ao contrário, né? Esse final tá me deixando confuso. E isso é boa, essa confusão. Porque não entregam na hora, sabe? Aquela reviravolta. A gente vai ter a surpresa quando a gente estiver assistindo. Então, parabéns pra quem montou os trailers. Porque colocou muita ceninha picotada. Algumas mortes a gente já sabe, confirmada. Mas o grande último ato, que é a coisa que a gente não pode saber a resposta. Tá indo um grande mistério. Eu ainda acho que, por um lado, pode ser a Tara. Mas, por outro lado, eu acho que pode ser a Sam com esse transtorno. Até por isso que eles colocaram o psicólogo no começo do filme. Pra mostrar que ela talvez tenha esse tal transtorno de personalidade. Em outros takes desse último ato, a gente também vê a Tara olhando ali com uma cara meio que de medo pra Sam, né? Olhando assim de relance. Então, mostra que ela tá ali um pouquinho coagida pela Sam, provavelmente. Ou pela revelação que tá acontecendo nesse momento. A gente também tem outro take da Tara apunhalando alguém. E também pode mostrar que a Tara é uma das grandes vilãs. Mas também pode mostrar que a Tara tava tentando matar a Sam, mas ela não conseguiu. Ou tentando matar um dos Ghost Faces no final. Eu imagino que a Tara vai matar um dos Ghost Faces. Porque esse é o momento dela, já que no quinto filme ela não conseguiu fazer muito, né? Ela tava machucada. Então, ela só deu um tiro na cabeça da Amber e foi só isso. Mas nesse daqui, ela vai pegar uma faca e tentar matar alguém. Eu tô sentindo isso. E a cena que a Sam cai ali do teatro, eu acho que é uma cena que, na verdade, ela levou um tiro de alguém. Ela tava ali conversando com alguém, alguém deu um tiro nela, puff, e ela caiu do teatro. Mas no final das contas, ela provavelmente deve ter voltado ali, né? Porque ela tá no final do filme, que é a cena que o braço dela já tá ali. Que tá com uma faixa que algum parabétrico já deve ter colocado. Já deve ter prendido o Ghost Faces que sobreviveu, ou sei lá. Não sei como que tá o final do filme. Espero que algum dos Ghost Faces fuja pra fazer um último filme, né? O sétimo e último filme e traga uma Neve Campbell de volta. É o meu sonho. Mas essa cena final da Sam ali, que o braço é enfaixado e com a máscara na mão, me faz pensar duas coisas. Uma que esse é o final do filme. E duas que, na verdade, ela saiu como a mocinha da história. Igual a Jill Roberts tentou sair no Pânico 4, mas ela não conseguiu muito bem. E ela falou, tipo, só mocinha. Mas, na verdade, ela tava com a máscara na mão, porque ela era uma das Ghost Faces. Mas ela saiu como a mocinha da história. Só a Final Girl da história. Seria uma boa reviravolta colocar a Final Girl como, na verdade, uma das assassinas. E fazer o enredo da Jill se tornar realidade nesse filme. Até pode matar a Mindy. Ou não, deixar a Mindy machucada em algum ponto do filme. Pra que ela volte no próximo e fique ali amiguinha da Sam. Mas que a Sam, na verdade, seja uma traidora. Imagina o último filme com a Sidney, a primeira Final Girl, frente a frente com a Sam. A nova Final Girl. E, na verdade, essa nova Final Girl ser uma doida, dissimulada, igual o pai dela. E a Sidney ter que matar ela. E a Giggle não pode ter morrido. Seria uma doideira esse final da Sam ser assassina e depois brigar com a Sidney num próximo filme. Mas eu acho que seria coerente pra tudo que tava sendo construído. E quebraria os paradigmas de Final Girl que a gente já conhece. Seria um filme bem surpreendente, vamos falar a verdade. Mas eram essas as minhas teorias. Eu imagino que ainda a Pânico 6 vai surpreender muita gente. Deve ter muita coisa que eles não divulgaram. Até porque o filme vai ter duas horas. Vai ser exibido em 3D, aliás, pra quem não sabe. E até novos pôsteres foram lançados aí nesses últimos dias pra divulgar o filme. Então tem bastante coisa pra vir aí. Chega março. Meu Deus do céu, preciso desse filme logo. Porque esse vai ser o maior filme da franquia. Eu tô sentindo, gente. Muito. Mas me conta aí nos comentários o que vocês acharam das minhas teorias. Se vocês concordam, se vocês discordam. Qual a teoria de vocês. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Não esquece de deixar o like que é muito importante. Também clica no botão de inscrever pra receber próximos vídeos e séries de filmes. Me segue no TikTok e veja os meus vídeos lá. Porque algumas teorias que eu falei lá, eu não falei aqui. E vice-versa. Algumas eu falei aqui e não falei lá. E taca o dedo aqui no like se você ainda não deixou. Porque isso é muito importante. Ajuda sempre o meu conteúdo. Manda o vídeo pro amigo. É isso, gente. Muito obrigado por assistir. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.